Qualquer um óleo desse comprou, tem vários tipos, né? São vários tipos de serviço que você encontra lá na Uri Autopeças de graça. Por exemplo, troca do óleo, cabo de vela, quer trocar o farol, retrovisor, tem muitos outros serviços lá, consulte, viu? Lá tem muitos serviços de graça, lá na Uri Autopeças, tá? Não esqueça, ah, você é condutor de aplicativo? Você é taxista? Você é, deixa eu ver aqui, ó, advogado? O que mais aqui, ó? Atenção, procura, tem alguns segmentos de profissão? Procura a Uri Autopeças, que lá tem desconto mais que especial, sabia? É, na Uri Autopeças, ó, tem canto por aí que diz assim, venha que a promoção é tal, aí aumenta o preço pra baixar a promoção pra você. Não, o que eu divulgo aqui é o preço, quando eu digo, ó, lá tem 15% de desconto em determinado produto, você encontra lá, é o preço barato que já tem lá, menos 15%, tá? Lá não tem enganação não, na Uri não, não tem não. E tem alguns serviços de graça pra você. Consulta lá, através do atendimento, tá? Corra, não fique de fora, tá? Faça seu orçamento sem compromisso, liga lá. Olha ali, quais são os serviços que tem lá de graça? Eu compro a peça e vai pro carro. Consulta. Tá com problema no carro? Entra em contato agora, tá? Ó, você aqui, ó. Ah, você é proprietário de van e transporte escolar? Lá tem desconto pra você. É de verdade. Ó, condutor de transporte escolar, aplicativo, advogado, faça já seu orçamento lá na Uri Autopeças. Tô falando que é desconto de verdade, vai na Uri. Tô falando. Tem óleo pra você, Nauri. Ligue pra Uri e a Uri manda o óleo pra você. Tem tudo, Nauri. 3255-700. Pode ligar agora. Aí você diz, ó, Nauri, eu quero que você mande o óleo pra mim. Manda o WhatsApp. 98803-3255. 98803-3255. Eu tô falando. É da Uri. Tchau. Vai lá, Saulinho. É... Não é. É... É... Não é. É... Eita, que daqui a pouco o tambaú da gente vai tá pegando fogo! Berg Lima, de novo! Karine Tenório, é isso! É isso, Erli. A gente segue acompanhando esse momento de instabilidade política na cidade de Bahia, depois da decisão do Tribunal de Justiça de manter a condenação do prefeito Berg Lima. E isso inclui o afastamento dele do cargo. A nossa repórter Paulina Sorrentino... É... E aí...